Olá a todos os apreciadores dos mistérios e enigmas. Quem aí gosta de histórias relacionadas aos evangelhos apócrifos? Vocês sabiam que foram encontrados vários documentos ao longo das últimas décadas e que eles contavam uma história um pouco diferente das que constam na Bíblia oficial? Ficaram curiosos? Então fica comigo que hoje vamos contar uma dessas histórias para vocês. Esses evangelhos apócrifos, muitas vezes de autoria anônima, foram escritos nos primeiros séculos do cristianismo e vetados no primeiro concílio de Nicea, não sendo assim reconhecidos pelo cristianismo ortodoxo e por isso não foram incluídos no cânone do Novo Testamento. Assim, canônicos são os que fazem parte da Bíblia hoje, e apócrifos é tudo o que ficou fora por vários motivos, que hoje desconhecemos. Mas, sempre fica o questionamento, será que eles não foram incluídos porque a autoria era duvidosa, ou porque traziam uma visão diferente da vida de Jesus Cristo? Visão essa que não era interessante para os poderes vigentes na época. Talvez nunca saberemos ao certo. Mas, hoje vamos trazer a história do Evangelho de Barnabé, atribuído ao discípulo Barnabé, um dos primeiros líderes da comunidade cristã primitiva. O texto oferece uma narrativa alternativa da vida de Jesus, diferente dos Evangelhos oficiais. De acordo com esse texto, Jesus não foi crucificado, o que contradiz as crenças cristãs tradicionais. Em vez disso, ele retrata Jesus como um profeta, não o Filho de Deus, chegando a considerar o apóstolo Paulo como um impostor. Além disso, afirma que Jesus ascendeu ao céu vivo e sugere que Judas Iscariotes, e não Jesus, foi crucificado. Com tantas revelações e ataques à visão tradicional cristã, podemos imaginar que por isso nunca soubemos da sua existência, não é mesmo? O Evangelho de Barnabé contém críticas fortes ao apóstolo Paulo e o retrata de maneira negativa. De acordo com este texto, Paulo é considerado um impostor e um falso apóstolo. O Evangelho de Barnabé afirma que Paulo deturpou os ensinamentos de Jesus e distorceu a mensagem original do cristianismo. Essa visão negativa de Paulo no Evangelho de Barnabé é uma das razões pelas quais o texto é altamente controverso e amplamente rejeitado por teólogos e estudiosos cristãos. Paulo é uma figura central no cristianismo, sendo responsável por uma parte significativa dos escritos do Novo Testamento e por sua expansão além das fronteiras culturais e étnicas do mundo antigo. Portanto, qualquer texto que o difame e o contradiga diretamente é motivo de grande debate e ceticismo. Esse antigo texto recentemente surgiu no Museu de Etnografia de Ankara, na Turquia, causando uma significativa controvérsia, especialmente dentro do Vaticano. O livro estava oculto desde sua descoberta no ano 2000. O texto parece ter 1.500 anos. A autenticidade do Evangelho de Barnabé tem gerado debates acalorados entre estudiosos e autoridades religiosas. Enquanto alguns permanecem céticos, outros defendem apaixonadamente sua legitimidade. Especialistas e autoridades religiosas em Teherã, onde o livro foi examinado, afirmam que se trata de um artefato original, escrito em aramaico, a língua de Jesus, com letras douradas em couro solto. Essa descoberta traz implicações profundas para os ensinamentos cristãos tradicionais, especialmente aqueles baseados nos Evangelhos canônicos. Se for genuíno, isso questiona a precisão histórica das narrativas de crucificação e ressurreição, desafia a divindade de Jesus e reinterpreta o papel do apóstolo Paulo. Como resultado, o Vaticano e muitas autoridades religiosas estão lidando com essa nova informação, inquietando alguns fiéis. A revelação do Evangelho de Barnabé na Turquia tem gerado controvérsia entre os cristãos, desafiando aspectos centrais de sua fé. Enquanto a autenticidade do livro permanece em debate, sua simples existência suscita questões instigantes e incentiva uma exploração mais profunda das narrativas religiosas e históricas. O Evangelho de Barnabé é também frequentemente associado ao Islã, pois contém referências a Maomé e ensinamentos que se alinham mais com a fé islâmica do que com o cristianismo. O texto faz menção a Maomé como o profeta que viria após Jesus e o descreve como o Messias prometido. Isso é consistente com as crenças islâmicas, que veem Maomé como o último profeta de Deus. No entanto, o Evangelho de Barnabé também contém ensinamentos que entram em conflito com os princípios islâmicos, tornando-o uma questão controversa mesmo entre os muçulmanos. Então, quem será que está certo nesse assunto? As autoridades islâmicas que atestam a sua autenticidade ou os estudiosos cristãos que questionam a veracidade das informações. Gostaríamos de saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Deixem os seus comentários aqui embaixo e até o próximo vídeo!